Música Lembra quando eu falava que eu te amava Eu sei que a ironia sempre zoava a minha cara Cantei uma canção e você caiu na risada Dizia que tudo isso um dia ia passar Mas agora eu vou passar sim, novinha Eu vou passar, acelerando na quebrada Eu vou passar, acelerando na quebrada Quando me olhar não vem pra mim jogar a raba E quando me olhar não vem pra mim jogar a raba Vou acelerar, puxar, cortar e dar risada Vou acelerar, puxar, cortar e dar risada Lembra quando eu falava que eu te amava Eu sei que a ironia sempre zoava a minha cara Cantei uma canção e você caiu na risada Dizia que tudo isso um dia ia passar Mas agora eu vou passar sim, novinha Eu vou passar, acelerando na quebrada Quando me olhar não vem pra mim jogar a raba E quando me olhar não vem pra mim jogar a raba Vou acelerar, puxar, cortar e dar risada Vou acelerar, puxar, cortar e dar risada Vou acelerar, puxar, cortar e dar risada Lembra quando eu falava que eu te amava Eu sei que a ironia sempre zoava a minha cara Cantei uma canção e você caiu na risada Dizia que tudo isso um dia ia passar Mas agora eu vou passar sim, novinha Eu vou passar, acelerando na quebrada Eu vou passar, acelerando na quebrada E quando me olhar não vem pra mim jogar a raba E quando me olhar não vem pra mim jogar a raba Vou acelerar, puxar, cortar e dar risada Vou acelerar, puxar, cortar e dar risada Lembra quando eu falava que eu te amava Eu sei que a ironia sempre zoava a minha cara Cantei uma canção e você caiu na risada Dizia que tudo isso um dia ia passar Mas agora eu vou passar sim, novinha Eu vou passar, acelerando na quebrada E quando me olhar não vem pra mim jogar a raba E quando me olhar não vem pra mim jogar a raba Vou acelerar, puxar, cortar e dar risada 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 Vou acelerar, puxar, cortar e dar risada